Gente, eu tô muito empolgada com a minha coleção exclusiva em parceria com a Riachuelo. Olha, foram meses pensando em cada detalhe pra vocês conseguirem montar looks incríveis com cada peça e com os acessórios também. Tem muita cor, tem muito brilho, tem atitude, tem a minha cara e tem a sua também. Vocês precisam de tudo isso pra sair arrasando por aí e brilhando muito. Curtiram? Então agora é só correr pras lojas pra conferir e provar muito. Beijo!